E aí, gente, se passa o cálculo pelo cístico, ele pode impactar onde? No colédoco. E se ele impacta no colédoco, é igual cálculo no ureté. Dilata. Dilata o ureté, dilata o colédoco também. E aí, como é que eu vejo isso? No ultrassom, eu vejo através desse sinal, que é chamado sinal do duplo cano. Eu boto o ultrassom, o transitor, nesse sentido aqui, mais ou menos na linha anterior, ou linha M clavicular. E aí, eu vejo não só a veia porta, que é o normal de eu ver, mas eu vejo um segundo cano aqui, que é o colédoco dilatado. O normal é ver só a veia porta. O colédoco é invisível ou muito, muito, muito fino. Se eu vejo esse duplo cano aqui, o colédoco está dilatado, beleza? Outro achado é colédoco dilatou, ou seja, via bilhar estrepática, vai transmitir a pressão para a intrepática. E aí, lá no fígado, a gente começa a ver essa cabeça de medusa, que nada mais é que as ramificações da via bilhar intrepática dilatadas. Então, dilatou o colédoco, dilata a via bilhar intrepática. A gente vê essa cabeça de medusa aqui, ou aqui, tá? Aqui está mais difícil de ver, mas está aqui, ó, mesma coisa. Ah, João, e eu consigo ver o cálculo no colédoco? Muito difícil. No ultrassom, muito difícil. Exame para isso é colângio-resonância. Mas, eventualmente, com boa vontade, bom aparelho, boa experiência do examinador, a gente consegue ver. Raríssimas vezes eu consegui ver, tá bom, gente? Mas, eventualmente, consegue. Eu sempre tento. A maioria das vezes não dá. O que a gente vai ver? Primeiro, a gente vai ver o colédoco dilatado. E aí, a gente vai ver, lá na extremidade distal, um conteúdo ecogênico como esse daqui. Beleza? Botei aí para vocês verem. Talvez vocês não vejam isso aqui de novo tão cedo. Faz meses, talvez anos, que eu não vejo um cálculo no colédoco distal. Por que, João? Porque o colédoco distal, ele é retroperitonial. Ok? Então, todo o gás que você imaginar de alça intestinal, do que for, gás do duodeno, gás de tudo, ele vai atrapalhar você enxergar o colédoco distal. É realmente muito difícil. Então, olha só. Via bilhar dilatada na TC. Como é que eu vejo? Cabeça de medusa também. Olha só. Dilatou. Olha a bilha aqui. Esse líquido serpiginoso no interior do parênteses hepático é a via bilhar dilatada. Olha só. Beleza? Então, você aí, ó, médico, radiologista, residente, estudante de medicina, agora você sabe ver uma via bilhar dilatada. João, eu sempre vou ver via bilhar dilatada quando eu estou com suspeita de cola e do colitíase? Não, porque nem sempre se o suspeita vai se confirmar. E nem sempre o cálculo é obstrutivo o suficiente para fazer uma dilatação tão intensa assim. Mas o mais importante dessa tomografia que eu quero que você entenda é que você quase nunca vai ver isso daqui que a gente está vendo agora. Eu estou na vesícula, como vocês podem imaginar, pela borda inferior do fígado. Essa bola de água aqui é a vesícula, que não é periforme. Eu não acho periforme. Pera é uma estrutura redonda aqui embaixo. E lá em cima fininha a vesícula é alongada. Enfim, talvez exista uma pera deformada assim, modificada geneticamente. Quase nunca você vai ver dentro da vesícula cálculo na tomografia. Por quê? Porque o cálculo da via bilhar, ele tipicamente é pobre em cálcio. Ele é rico em colesterol. O cálculo da via urinária, o cálculo rinal, o cálculo ureteral, ele é rico em cálcio. Ele aparece na TC. O exame de TC é o melhor exame para ver cálculo ureteral e ureteral. O da vesícula, não. Ele é pobre em cálcio. Ele é bom de ver aonde? No ultrassom. Então, vesícula, quero ver cálculo? Ultrassom, amigo. Pode ser que tenha uma vesícula cheia de cálculo e não apareça nenhum, nada na tomografia. Rinal, ureteral, quero ver cálculo? Tomografia. Ultrassom é péssimo. Cálculo pequeno, você não vai ver. Você está inventando se você está dizendo que está havendo um cálculo pequeno no ultrassom. Por quê? Porque a pélvica rinal, que é gordurosa, como vocês podem ver. Olha só, a pélvica rinal é gordurosa. No ultrassom, a gordura é branca. E as vinhas como é a cor do cálculo no ultrassom, é branco também. Então, se você tem um cálculo muito pequeno no meio da pélvica rinal, branco com branco, é branco. Você não diferencia uma coisa da outra. Para você ver cálculo no ultrassom, esse cálculo tem que ser de um tamanho mínimo, que pelo menos faça uma sombra acústica posterior para você enxergar. Porque senão, você não vai diferenciar uma coisa da outra. Então, cuidado para dar diagnóstico de cálculo sem sombra acústica posterior. Muito cuidado mesmo. Beleza? Então, cálculo interior da vesícula. O colédico está aqui, cabeça de medo, via bilhar empilhepática, colédico. E o colédico cheio de cálculo também. Tem até um grandão aqui, olha que feio, parece até um tumor. Mas é assim mesmo, eles são feios, são heterogêneos. E colédico aqui, novamente, dilatadaço. Dilatadaço, com conteúdo de amorfo aqui, que certamente é mais cálculo. Mais cálculo. E é assim que vem via bilhar dilatada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.